Nesse vídeo de Elden Ring eu quero mostrar pra vocês um item que é muito útil e muito interessante pra você usar nas situações do seu game, tá? Que é a antiga cabeça do infante. Ela é interessante pra seguinte situação de matar vários inimigos ao mesmo tempo, quando eles estão muito juntos. Isso pode ser bem útil em certos momentos do game, mas a utilidade mais incrível desse item, que você nunca mais vai passar dor de cabeça, é utilizando ela para matar aqueles bichinhos invisíveis. Você simplesmente espama isso lá no meio do negócio e quando o bichinho passar ele vai morrer automaticamente. Isso aqui facilita muito a nossa vida, né? E como que a gente pega esse item? A gente precisa vir aqui pra Nocron, a cidade eterna, e vir aqui exatamente neste ponto do mapa, tá? Onde está o meu personagem. Chegando aqui você vai pular pelas estruturas até chegar nessa área. Onde vai ter este baú e dentro deste baú vai ter este item. Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu!